Bom dia, palestra! Passaram exatamente dois anos desde que tantos brasileiros começaram a abrir o meu canal! Graças a vocês aprendi muito sobre a cultura brasileira e até começar a aprender português! Estou meio divertido tanto com um youtuber! Graças a vocês mais uma vez! Muito, muito, muito obrigada! Hoje eu gostaria de responder a algumas perguntas de todos vocês no Brasil! Você já comeu comida brasileira? Há algum alimento brasileiro que você gostaria de experimentar? Eu adoro francesco! Eu adoro laria experimentar o pão de queijo! É obrigada! Biscoito ou bruxa? Cookie! Namora comigo! É porque a resposta é não! Quando que vocês se interessam ao falar português? Dois anos atrás! Dois anos atrás! Em agosto! A dois anos! Em agosto! Eu sou o youtuber corraldeça brasileiro! Faz a prazo de um vídeo sobre a vutubas! Muitos brasileiros que viram as filmagens viraram! Assistiu minha transmissão ao vivo! Eu comecei a estudar português! Eu comecei a estudar português! Porque... Queria... Queria... Interessar com todos no Brasil! Sou muito grato a Gui-san! É a todos no Brasil que me encontraram! Qual é a sua canção favorita? Proido... Deixar... Programa... Proido... Seixar... Lutando... Contra as suas... Proido! Eu também gosto de... Cançar esse tipo de anime... É... Vocaloids! Informe a mim nos comentários... Quais... Cançais... Se você gostaria que eu cantasse! Se você gostaria que eu cantasse! Se você gostaria de algum anime... Animais... Recursos... Recursos... Spy Family... Se você gostaria que você gostaria... Que você gostaria que você gostaria... Anohana... Maraca Moon... Maraca Star... Viby... Steins... Se você gostaria que eu gostaria... Do Brasil! Meu sonho é ir ao... Acre! É... Montar os Dinosauros! Bom dia, palestra! De todos os jogos... Que você gostou... Qual você mais gostou... Até esse... Exitado... Moment... Dora Nightmare! Mimi-chan... Estou... Aprendendo... Japonês... Bua! 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 Quais... Dic... 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 Gostar... De... Mimichan! Além disso... Curiei... Un canal... Dedicado... Ao... Aprend... Dicado... Dicado... автомônia... Apacire... De... Agora... Estare... Carregando... Muitas... في grau... Uuuu... Engadin... Shikami! Mimi-chan... Já pista... Nuncapi para... Alcomes... P financially... Agora... Acrecia... All... Vos... É... Ate... Nós estamos fazendo carne e osso As capimbalas, manda-te das no chapa Costumam ir as fontes delmas E na ateu Per-sa-n- Por-sa-n-a-t-e-r- Pop-la-r Karatama do Capybara-san Emi-chan, você está no sonho da Conhecer algo a mais Cita-des Eventos grandes como BGS Ecomico-con-experiense No satina Há ouvido falar de sete eventos anjos Eu gostaria muito de fazer parte disso Alguém vai estar lá? Gostaria que você me levesse com você É possível para o público Mudar panças? Eu adoraria ter minha propria pança Quais são seus próximos Objetivos com o YouTube? Eu quero falar mais português Quero atuar em eventos em todo o mundo Eu quero alcançar o minhão Me milhão de ensinantes Obrigada por todas as outras perguntas Eu os eu todos Obrigada por todos Por favor, continue Há me amor Abraço, tamo, tchau Beijo, beijo Tchau 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 Tchau, tchau.